A gente fica muito feliz de ter você aqui, Cleo Pires. Obrigada. Eu não sabia que você aspirou um gás hélio antes de vir aqui, né? Minha voz é assim mesmo, gente. Desculpa. Inclusive você está com a minha música atual do final de programa. DJ, saco o som, tô ficando louquece também. DJ, saco o som, tô ficando louquece também. Hum, que merda. Que voz é essa, né? Pode que enche o pass...